Salve, salve galera! Seja bem-vindo ao nosso canal Friz e Calma Games. Quem não é inscrito, pode se inscrever e deixar aquele G8. Boa noite pra você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Uma bela visão este estádio. Um dos mais impressionantes desta região. Pra você que chegou agora, a partida já... Emendou! Simplicidade muitas vezes resolve melhor. Ele não tinha outro jeito para finalizar, não sei, essa acrobacia de circo. Não foi bem. Samuel Xavier. Ricardinho. Fabinho. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Samuel Xavier. Ele fez a pauta. O juiz está certo. Fez o lançamento para frente. Ele avança em direção à área. E aí, será que ele vai até a cara no gol? Ninguém vai fazer a falta? Cruzou. Tentou de cabeça. Opa! Tirou dali do jeito que deu. Fabinho. Fabinho. Um terço do jogo já se foi. E ainda estamos aqui esperando para ver se sai o primeiro gol. Imagina só se ele fura essa bola. Bruno Pacheco. Meteu a bola para frente. Forte providencial do passe. Tomou a bola na hora certa. Arrancou pela esquerda. Chegou na marcação e recuperou a bola. A metida de bola para frente. Partiu com a bola em direção ao gol. Jogou a bola lá para frente. Bruno Pacheco. Será que ele vai chegar? A posição é boa. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Vem o passe. Mais uma bola pela linha de fundo e é escanteio. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Fabinho. Meteu pelo alto. A posição é muito boa. Passe para frente. Samuel Xavier. Jogou na frente para ver o que dá. A bola saiu. Muita bola rolando. Nada de bola na rede. Bruno Pacheco. Meteu um bico nela. Lá para frente. Recebeu a bola. Mandou a bola ali pela esquerda. A metida de bola é agora. Passou pela defesa. Tem tudo para finalizar. A falta está marcada. Essa é aquela tal da falta tática. Falta de jogo. Que você precisa fazer para evitar que tome um gol. Ricardinho. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Grêmio. Dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Thiago Pagnussat. Estava bem colocado. Cortou a bola. Tentou o passe. Ele manda a bola. Lá vem a bomba. Defendeu. O homem é uma parede. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. A defesa tira o perigo dali. Procurou alguém ali na frente. Samuel Xavier. Bola lançada para o ataque. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Metida de bola ali para o companheiro. Lá vem o contra-ataque. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Samuel Xavier. Chutão para frente. Mandou a bola para o ataque. Luiz Otávio. Thiago Pagnussat. Parece que vão jogar até amanhã e não vai sair gol. Ele mandou a bola para frente. Recebeu o passe. Fabinho. Agora é com o Rafael Sobbs. Eles já recuperaram a bola de novo. O assistente já apontou ali. Posição avançada. Impedimento. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Mandou lá para o ataque. Bola enfiada entre a marcação. Passe por cima. Segura o goleiro. Lançamento por entre a defesa. A posição é boa. A batida. Bela defesa do goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Rafael Sobbs. Ele está buscando o jogo. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Foi bem. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Mandou ela para frente. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Passe para frente. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Samuel Xavier. Eles ficam com a bola no pé. Tocando para lá, tocando para cá. Mas resolver que é bom ou nada. Thiago Pagnussato. Meteu um bico nela. Lá para frente. Estão jogando bem. Estão pressionando. Jogando para frente. Jogando pelos lados. Arriscando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Meteu a bola para frente. Essa aí foi falta. Samuel Xavier. Chegou junto. Roubou a bola. Hamilton. Hamilton tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Aí é o árbitro. O árbitro ao árbitro.